DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Hoje é sexta-feira, eu querendo te ver O baile tá lotado, já adianto pra você Mó fita errada, tu brincada no rolê Mó fita errada, né? Só eu pago pra ver Mó fita errada, tu brincada no rolê Mó fita errada, né? Só eu pago pra ver Se tá trancado em casa, eu colo e te resgatou Fumei um M, fiquei brisado Eu que não vou ficar sem te ver rebolando Eu que não vou ficar sem te ver rebolando Se tá trancado em casa, eu colo e te resgatou Fumei um M, fiquei brisado Eu que não vou ficar sem te ver rebolando Eu que não vou ficar sem te ver rebolando Chego e digo tem um plano Eu te tiro daí Nós rasgados de golfe branco Aquele jeito e então vai se arrumando Não mete e toca 10 minutos Daqui a pouco eu tô brotando Chego e digo tem um plano Eu te tiro daí Nós rasgados de golfe branco Aquele jeito e então vai se arrumando Não mete e toca 10 minutos Daqui a pouco eu tô brotando Hoje é sexta-feira Eu querendo te ver O baile tá lotado Já adianto pra você Mó fita errada Tu brecada no rolê Mó fita errada Né, só eu pago pra ver Mó fita errada Tu brecada no rolê Mó fita errada Né, só eu pago pra ver Se tá trancado em casa, eu colo e te resgatou Fumei um M, fiquei brisado Eu que não vou ficar sem te ver rebolando Eu que não vou ficar sem te ver rebolando Se tá trancado em casa, eu colo e te resgatou Fumei um M, fiquei brisado Eu que não vou ficar sem te ver rebolando Eu que não vou ficar sem te ver rebolando Eu que não vou ficar sem te ver rebolando